Acho que foi ele que matei Não deu tempo de fazer perguntas, eu só ataquei Não sei se por aqui dá pra ir pra onde eu preciso Acho que dá Se eu quero deixar sair mais pra lá eu não saberia Sério que você vai fazer? Dá uma volta assim em jogo Pô, perdi dois pv por aí Melhor ir lá achar o porão Tem que dar uma volta Tem que dar uma volta Tem que tomar uma água Tem que dar uma volta, não tem que dar uma volta Pーフ com a água Tem que dar uma volta Não tem que dar uma hora Poupa em jantar Não tem que dar uma volta Eu acho melhor que esse que você está usando. Embora a gente já perdeu tanta aranha, eu acho difícil que tenha mais. O que exatamente essa alavanca faz? Eu desativei o áudio pelo Stream Elements e coloquei só no LivePix agora. Aí as doações vai tudo pelo LivePix. A gente perde, no entanto, os alertas que eu criei por enquanto, né? Mas aí as vozes de A estão funcionando. Acho que vocês vão se divertir mais ouvindo as vozes de A do que meus alertas. Então você que está vendo a live e quiser doar aí 5 reais, já aparece as vozes de A que vocês escolheram. Vamos ver. Um par de turnos deveria fazer isso. Ação, não reação. Como é que eu faço ela não... Aqui. Ela de Elma não dá, mano. Tá doido. Tá doido. Ah, não foi tão ruim como poderia ter. Hum, Vasco do Porão. É pra cá? O melhor é estar no meu caminho. Que porão, velho? Pode ser útil. Pode ser útil. Tem uma loizinha. Baú de madeira. Poçãozinha. Muito bom. Elixir de exercício a veneno. Tem exercício útil. Veneno básico. Sobre remédios comuns. Vamos ver. Essa pequena receita me ajudou muito. Sem minhas escamas, minha pele arde e se rasga ao mais leve toque. Embora nunca tenha me curado completamente, cada gota me alivia. Espero que alivie você da mesma forma. Alguém preencheu o resto da página com repetições. De por que são sempre poções de cura. Maldito vilarejo cometido. E de vez em quando, um dia eu vou matar esse mestre mestiço. Infelizmente, a receita em si ainda está quase toda legível. Receita pra uma poção de cura. Sai de lanche do ladino. Suspensão do merjum com método. Mistura a suspensão até um vórtice se formar. Adicione os sais cuidadosamente. Continue misturando até que os sais se dissolvam e a solução fique avermelhada. E não se esqueça, quando tiver dúvida na alquimia alguma vez, lembre-se da regra de três. Três vezes o mesmo ingrediente forma um extrato excelente. Então tá, achei que a regra da alquimia era até qualquer equivalente. Parece simples o suficiente. Ah não. Minha primeira obra de arte que eu vou vender. Tá na hora de colecionar. Se não valer, igual valia no Divinity. Acabou os descansos né. Ahn... Passa uma poção aí para laser. Pera, onde vai isso? O jogo salvou. Cinco caixões na minha frente. Tens um pouco o que vai ter aqui. Surpresa É só um pô Ok anotado Próximo caixa que a gente abre, a gente abre assim então É uma forma Nada importante é sempre fácil Eu vou acender Eu vou acender Um de vida Um de vida Eu sou fúria Eu sou morte Caramba, todo mundo errou Não Eu vou matar a laser de novo Caramba Caramba Quando eu abrir se quer ver todos vão levantar Não? Caixa vazio Diário Diário sombrio Deve ser o diário de uma adolescente no universo de D&D Seis de Mitgal 1371 Eu não sirvo aos deuses Mas por alguma benção Esse milarete acredita que eu e meu aprendiz somos simples curandeiros Minhas tatuagens estão escondidas Minhas túnicas vermelhas guardadas e meu laboratório protegido Não ouço a palavra Thay Desde que chegamos e apenas meu aprendiz me conhece como Ilithof Esse lugar não é ideal para minha pesquisa Mas nunca poderia voltar para casa Não depois do jeito que escapei Eu seria condenado a Morat e o pior viria a seguir O trabalho aqui é simples e me permite continuar minha pesquisa à noite Mas o progresso é lento Reanimação parece fácil, mas restaurar a vida? Essa façanha me escapa O tomo contém a magia de que preciso, mas luta contra mim a cada passo Assim como meu aprendiz Pelo menos meu familiar Tornou mais fácil garantir corpos sem levantar suspeitas Isso vai levar tempo Os Zook eles vão me encontrar antes que eu possa trazer eles de volta Não sei dizer Mas se eles vieram atrás de mim, terão que enfrentar os guardiões que eu criei Hummm... O que atualizou aqui? Encontro o livro do necromante Cara, claramente o livro do necromante não tá aqui E claramente na hora que eu pegar o livro Toda essa galera vai se levantar Então é melhor que ele se levanta de uma vez que a gente mata todo mundo Espeira o meu Espeira o meu Espeira o meu Espeira o meu nome Ficou puto Tá, eu sou aliado, foda-se O que é Zastam? Você lembra as histórias de Zastam? Um poderoso lich em Thay, que lidia com os deuses escuro Eu estou muito tentado falar o primeiro Mas eu sinto que eu não estaria seguindo o personagem se eu falasse o primeiro Então eu vou mandar a segunda Um lich maligno que morra mais mil mortes Você não é Zogia Mas você é inteligente? Diga-me Por que uma pode usar Balsam Ointment? Balsam é um desinfetante comum Acceptável Finalmente Se você pudesse ver qualquer coisa em mim O que seria? Não pode ser Eu ganharia na Mega Sena Eu procuraria a magia que me livraria dessa larva na minha cabeça Você procura sobreviver Você procura o poder Seja bem-vindo Muito bem Tranquilo Um laboratório bem guardado O que eles estão escondendo aqui? Hummm O lugar de necromancia E o esqueleto de um dinossauro no topo da telhada Não sei não Coletânea Alguma coisa Você vira página após página e vê que estão repletas de estranhos esboços e fórmulas alquímicas Algumas estão numa linguagem clara, outras sem runa e letras que mal dá para reconhecer Há guias para transmutar metais e receitas para armar armas de guerra Mas principalmente, o livro trata da reanimação de corpos sem vida Diário do Retiro da Lua Diário do Retiro da Lua Não achei interessante para ler Anotação de pesquisa Talvez seja interessante Resistir o ar morto Sem sucesso Demorou muito Corpo se decompôs Reanimação Sem sucesso Volta com o Carniçal Foi preciso matar de novo Falar com o morto Sem sucesso Respostas inúteis Normalmente é mesmo Peraí Clones Sem sucesso Necessário ter sido vivo Reanimação Mais clones Sem sucesso Foi preciso matar os dois Carniçais É isso né Pesquisa isso aí Ressurreição Sem sucesso Por que? Maldição mágica? Ressurreição verdadeira Cheguei ao limite dos meus recursos e habilidades O livro oferece ajuda Atrevo me aceitar? Que livro Pô Deve ser salido Olho maligno A habilidade do zero aqui é Embora a quantidade de bugigangues e objetos que uma megera adquire garanta que seus poderes sejam únicos em comparação com as das suas irmãs As megeras como um todo ainda podem ser divididas em três subcategorias Megeras da noite Batizadas assim por sua habilidade de assombrar os sonhos de um mortal Devorando lentamente sua essência vital até que a alma da vítima possa ser presa na bolsa de almas delas São conhecidas por serem mesquinhas, egoístas e fanfaronas Megeras do mar Conhecidas por devorarem as vítimas por completo Podem aterrorizar e matar com apenas um olhar Fedem a peixes incapazes de fazer uma boa xícara de chá Megeras verdes São lindas, são poderosas Não diga nenhuma palavra contra elas Mais dois de classe de armadura Desde que a gente esteja vestindo armadura Escreve para o Marco Agora você que acha que conta com uma armadura Deixa eu ver, eu tenho que aumentar para 15 É, continua... é... ele não aumenta E esse aqui fica pior ainda Acho que o Druid está sem, né? Qual que eu dei para ele agora Não, também Ué, mas dá 10, já mandou esse aqui Deixe-me trabalhar minha magia Pois é Então não tem para que ele deixar agora Todo mundo usa armadura Antídoto Antídoto Não, ele não tem Mas aquela que ele está usando de tecido de aranha Ele tem que usar de boa Sem afetar as magias Aqui, ó Olha que armadura leve, mas... Não dá problema nenhum Cara, eu peguei uma bola de cristal Quanto vale uma bola de cristal? Nada Tem que tomar cuidado Algumas luvas e botas Consideradas armaduras médicas e pesadas Acaba impedindo mal de usar magia É então Eu cometi esse erro na ultima live Chave ferrujada Chave ferrujada É que eu já vou aí, que eu acho que essa chave abre ali Vamos acender os braseiros para dar um... Parece que uma caixa Parece que uma caixa Parece uma caixa Eles são claramente amaldiçoados Mas tem uma Carvadeira aqui, ó A necromancia de Thay A necromancia de Thay A necromancia de Thay Eu peguei a pedra lá, né? Na caverna da aranha Você quer que ela? Mas o mais que você olhe A mais que você olhe A mais que os olhos amaldiçoados Te empolgantes Te empolgantes Te empolgantes Você pode sentir Algumas escondidas Nesse Algumas profana Algumas escondidas Um livro Como evidente Quem abriu O que merece 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 Curioso Por que você Seja mais perto Eu vou observar De trás Caraca Meu time tá mais Spider-Verse, né? O mago Pousando roupa de aranha O Brahma Tá com roupa de aranha É... Mano... Eu não sei se eu colocaria A pedra Eu tô pensando o que eu faria Com o jogador Porque assim Eu quero destruir Mas eu tô pensando se eu colocaria A pedra antes do destruir Mas eu quero destruir sim Será que dá pra eu destruir Depois de colocar a pedra? Eu acho que eu tentaria entender A maldição Sei lá, mano Não sei O que vocês acham? É então... Então vamos destruir O Guilherme A prova Você se sente melhor A segunda A sua mão O que você está fazendo? É a maneira de tratar um livro? A voz A sua mão 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 Você já vai A sua mão A sua mão A sua mão Não pode ser uma entidade inanimada, vou ter que fazer um descanso curto pra bater nesse livro, é sério? Trovão, necrótico, fogo, elétrico, frio, psico, veneno, vulnerabilidade de dano radiante Vou ter que fazer um descanso só pra acertar esse livro, mano Não posso jogar uma água benta não, mano? Já tinha água benta aqui no meu inventário Vamos ver, vamos ver, vamos ver Posição de velocidade, eu não lembro como é que tá a água benta Benta, água benta Arremessar Ai demônio, lá de retro Não adianta nada É, a gente vai ter que fazer um descanso só pra soltar um raio traçante nesse livro Censinha, tá? Porque senão eu não tenho o que fazer Cabeça de peixe, que nojo Ai pronto, o que você quer agora? Quem é você? Ah não, não, não Não, não Mas eu não salvei ninguém Gente Eu não salvei nenhum urso-coruja que esse jogo tá falando Eu nem cheguei perto dele, eu deixei a mãe dele lá quietinha Agora buguei, mano Eu não falei que esse urso-coruja não Não, não Não fui eu Sei lá, vou dar um pedaço de comida na minha bolsa Peguei Eu não fiz nada com esse bicho, vocês estão de prova Jogar a comida para uns coruja, né? Comer a comida é foda Imagina você ver um cachorro na rua Aí você tira um bife da sua bolsa Aí o cachorro começa a jogar perna e você começa a morder o bicho Tem que ser muito caótico, né? Não, joga a comida pra ele Não, não O cachorro gulpa a comida Parece que ele não comia em algum momento O urso-coruja morre de fome querendo ou não A mão que alimenta é a mão que é amada Ele nunca vai deixar seu lado agora Mas, mano, quando eu cheguei lá pra mim essa urso-coruja Ela tava machucada, ela não tava com fome Ela tinha tomado um ataque de lança Ela tinha tomado um ataque de lança Não apareceu nada, falando que ela tava com fome Se não teria dado alguma comida pra ela E aí, Hasing, o que você tem a dizer sobre seu amor escuro do livro? Deseja de abençoado O que você tem a dizer sobre seu pai? Eu vou voltar lá depois Carai, se ela morreu então, volta lá depois Vá voltar lá, pô Que tristeza, eu não sabia Não apareceu nenhum jeito de eu ajudar ela Ah, estou triste agora, mano Eu nem incomodei ela pra ela conseguir se cuidar sozinha Estou triste. Cadê a porra do livro? Vou descontar minha raiva nesse livro. Eu, pau no cu! Então gente... Temos um probleminha. Temos um probleminha dos grandes. Moedando necrótico. Meu deus! F! F total. Acabei de descansar e já estou morrendo. Dona radiante, essência frio, ácido, tricolvão, fogo, eletricidade... Arcan não diz nada, né? Vamos ser mágicos. Pai que é tua. Fala. 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 A sobrevivência é tudo o que importa. A sobrevivência é tudo o que importa. A sobrevivência é tudo. A sobrevivência é tudo o que importa. A sobrevivência é tudo o que importa. É hora de empurrar minha sorte de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí E aí Estou com a força de sangue. Estou com a força de sangue. O docento não pode passar muito mais. Tormento! Só porque eu destruí um livro. O que a gente ganhou aqui? Magia de nível 3 e destruíram mortos vivos. Guardiões espirituais, essa magia é top, hein? Eu lembro que no Solasta eu usava essa magia, meu Deus, matava qualquer coisa que chegasse na área. Palavra operativa em massa, bacana. Lift de proteção. Luz do dia. Sipa toda a escuridão em volta. É bizarro que essas sombras mesmo, elas não tomaram a vulnerabilidade por estar na luz, né? Eu achei que elas tomavam. Guardando seus aliados com esperança e vitalidade. Eles recuperam o máximo possível de pão de vidas ao serem curados e ganham vantagem em testes de resistência à morte e de sabedoria. Isso também é boa depois. Cria um ser mortovel a partir de um Alcadar, né? Mas eu vou ficar com isso aqui mesmo. Agora o silêncio eu quase não estou usando, mas é porque não apareceu uma situação muito boa mesmo. A luz do Sol deixa eu ver vulnerável eles. Depois provavelmente eu pego esse daí. A gente ganhou. Golpe selvagem. Pode fazer um ataque extra ou um ataque desarmado que eu estiver em forma selvagem. Nevasca. Igual com uma tempestade que atrapalha... Que nevasca? Convocar relâmpagos. Agora sim. Gosto de relâmpagos. O que você ganhou? Ataque extra. E... Passo nebuloso. Você pode estar em transportar para um espaço vazio em seu campo de visão. Numa nuvem de neve prateada. Isso é bom, né? Primeiro Elemental de Ar de TPK. Qual é? Preciso encontrar um caminho em frente. Não confias? Preciso ganhar... 6 XP com o Gale. Não estou nem brincando. Preciso de 6 XP. Preciso de 4 XP. Oxi. Reveve seus segredos MrM. A porta estava aberta, eu apertei e ela fechou. Quer dizer, ela estava fechada. Eu apertei e ela fechou. Nem eu entendi, mas minha mente bugou. ai que porra de lugar é esse diário de um curandês, ah é onde a gente tava só que a gente voltou ok agora é aquele caminho lá pra cima que eu falei né acho que era pra cá isso vamos ver o que que tem nesse caminho lá pra cima ou eu vou nesse aqui da esquerda primeiro não vamos no da esquerda primeiro porque eu acho que ele vai ter as linhas pra cá né é só o Guil respirar o ar bem fundo que ele sobe de leve e 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 a a e e e bem bom, ganhei duas magias, magia de level 3, vamos ver, piscar, contra magia, contra magia é bom, medo, fingir morte, bola de fogo, ai, quem não, quem não escolheria relâmpago, remover maldição, revasca, toque vampirico, gran carcana, com certeza eu vou pegar com outerspell, acho bem melhor, depois eu pego slow, vamos com outerspell agora, quando quando a gente pega uma mago para enfrentar, vamos ver, ok, o que agora, não pergunte um passo ai que foi por aqui que eu entrei na cama do goblins, ai que eu tinha ignorado essa entrada, por isso que não fez reforço, eu já matei todo mundo, pode reconjurar durante 10 turnos, praticamente um combate, bom demais, e para cá tem o que, final do mapa, emboscada em 3, 2, com certeza tem alguma coisa aqui, mas todo mundo falha, o que se apresenta progredir em sua aventura, certifique-se de resolver todos os assuntos que estão acabados de avançar, hum, caralho, então tá bom, não é por aqui, vamos lá por cima então, calma ai, você tá pra cá, então é pra cá, não, não cai, calma ai, calma ai, tô perdido, porque que o mapa não pode girar junto com a câmera, passa a ponta pra cá, não, essa ponta pra cá, não é pra cá, vai pra cá Curso para colocar minhas mãos em tudo Encontre o Templo de Sharr Tem um negócio aqui que eu não peguei então Ai, vou ter que voltar lá para ver isso agora Não estava parecido aqui Aquela parede que você consegue escrever com raio de bruxa Vamos ver Eu acho que eu tentei Mas agora a gente tem algumas opções para ir A gente pode ir para um para a Tern Enfrentar os alunos cinzentos que sobrou A gente pode ir para o norte do mapa aqui também Eu tenho algumas coisas para a gente fazer Mas a Arcana é grátis Vulnerabilidade e dano de energia Caralho, eu tenho certeza Caralho, meu raio mais solta duas vezes O que fazer? Nunca queria o caminho fácil O Guilherme está passando por maus bocados ali já Olha aí, Guilherme Minha condição gosta de ser ignorada pelo menos que eu faço Deve consumir outro artefato E pronto Ah, pega aí esse artefato aqui, sei lá O que que é isso? Pega essa máscara eu não vou usar não Obrigado Isso é muito estranho Pior que quando ele tinha essa condição ele fica bem babaca Vocês perceberam? Quando ele começa a ficar sedento por item mágico ele fica muito babaca Do nada O que é isso? Pode falar, Miguel? Pode falar, Miguel? Pode falar, Miguel? O que é isso? 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 Como exatamente você tentou cruzar esses limites? Eu tento me convidá-la Eu pouti Eu pedi Eu acreditava Eu disse que minha ambição era só para servir a ela melhor Ela só riu e me disse para ser contente Mas, inconceivable como parece para mim agora Eu compartilhei uma cama com uma deus E ainda não fui satisfeito Então eu tento me provar a mesma coisa para ela Em vez de Nós chegamos agora ao cruz da minha fole Eu já estou ouvindo e continuo, né? Conta tudo. Claro, por que não? Não é muito, e todo o seu empate, Netheril, começou a caixar por ele quando ele se tornou a ferramenta. A magia que foi lançada naquele dia foi... fenomenal! Roilhando como o caos primeiro que apagou a Criação. Até a Weave na mesma forma não conseguia o onslaut. Foi fracturado, foi destruído, e toda a magia foi perdida para os mundos. Até o dia que Mistra voltou. Ela se tornou a Weave, reunindo todos os escutados. Ou então eu pensei. Até, no curso dos meus estudos, eu aprendi de um livro. Um livro de Netheril's Tome, em que uma peça de a Fracturada Weave foi fechada além dela. O que se... Eu pensei. O que se... Depois de todo esse tempo... Eu poderia retornar essa parte perdida de ela para a Godessa. A terceira é muito boa. Portanto, seu grande plano era como esvaziar um copo d'água no mar. Brilhante. Qual foi a resposta a essa pergunta? A resposta foi tentar. E o resultado foi falhar. E o resultado foi falhar. Eu tenho certeza que esse artigo de raiva poder, drapado em romance, convenceria Mistra a me levar por mão, e me apoiar em suas demas, e me apoiar em suas demas, e me apoiar. Eu errei. A última vez que cheguei perto de vocês tentou me comer, mano. Ih, rapaz. Eu desconfio. Meu amigo tentou me comer. Como você está vivo? Esse nethery's blight, esse orb, por falta de uma palavra melhor, está subindo dentro do meu corpo e precisa ser alimentado. Tanto que eu absorbo tracos do weave de poucos poucos sources, permanece quieto. Se eu puder estabilizar completamente, mas... Eu vou eruptar. Eu não sei a exacta magnitude da erupção, mas, segundo os meus estudos de nethery's magia, eu diria, eu diria, até um fragmento pequeno do que o que eu carrego. Em uma cidade da cidade do tamanho do Waterdeep. Você tris-damned, rotulhado. Você foi o maior threat de nossas vidas todo esse tempo. Eu te juro, eu não era. Mas eu não tenho a escolha mas admitir que eu estou agora. Talvez seria melhor se eu... me deixe... me deixe mais distanciado entre nós como eu posso antes que o orb eruja. Não tem nada que a gente possa fazer, amigo? Nós poderíamos ter chance de coleção de artefatos mágicos ao redor. Nós poderíamos cruzar paths com um milagre ao redor. Então, novamente. Nós poderíamos não. Tudo isso. Isso deve se sentir como uma perda. Diga a palavra. Diga a palavra. Mano, na balança de traição a gente tem o cara que tentou me chupar dormindo que era o Astarion que eu matei. A gente tem o cara que tentou me chupar acordado que é o Gale. A gente tem a Laser que tentou abusar de mim. E a gente tem o Brauma que me xinga o jogo inteiro. Eu acho que eu aceito uma bomba de uma boa, velho. É... Mas vamos ver o que os outros tem a dizer sobre isso antes. Porra, mano. Eu me sinto compelido a ajudar o cara, na verdade. Não tem como ignorar ele. E falar, amigo, boa sorte aí. E fora que se eu não ajudar ele, pode ser que ele realmente exploda e esturva a cidade inteira. Aí eu vou me sentir mais culpado ainda. Então, mano... Chegamos até aqui juntos e assim vamos continuar. E tenho dito. E a Laser vai ficar puta em 3, 2, 1. Isso é um grande descanso. Um grande descanso, verdadeiro. Você realmente é uma alma que roubou minha própria. De todo o meu novo coração, eu te agradeço. Eu te agradeço todos. Eu entendo se você está contra mim. Eu estou orgulhoso se você está comigo. De qualquer forma, eu faria o meu melhor para não deixar você descanso. Eu estou no precipício. Mas se você não derrubar a esperança, nem eu. Eu vou lutar. Eu resisto por tanto tempo que eu puder. Agora. Mesmo eu estou cansado do som da minha própria voz. Deixe-nos voltar. Aí é foda. Até esqueci o que eu estava fazendo, mano. O cara falou por meia hora. Muito bom. Jamais, tio. Estou tentando evitar que isso aconteça, na verdade. Não há caixas, por favor. Não há caixas, por favor. Não há caixas. Não há caixas, por favor. Aqui é basicamente o lugar que eu podia entrar na fortaleza dos goblins. Sem ter o alcance que eles conseguissem me atacar. É o que eu estou entendendo. Porque me levou para o mesmo lugar aqui. O que é essa aqui, mano? O que é essa aqui, mano? Ué? Acho que aqui não ajudou em nada para mim. Agora que a gente já matou tudo. Eu fiquei todo esse tempo tentando entrar no lugar nem precisava. Mas aqui tem coisa. Mas aqui tem coisa. Eu vou fazer essa aqui. Pois é. É como a gente tinha matado tudo, não tinha nem o que fazer. Vamos ver se aqui a gente acha alguma coisa. Tem outro baú aqui em baixo Vamos pegar ele rapidinho Muitos baús jogados por ai Caceta porra da angola Para de frescura gay Tem um demônio dentro de você praticamente Está ai com a mão de veneno Escuro brilhante Uma vez por descanso rápido Se estiver com menos despida por 5 pontos de vida E sofrer com dano você ganha 8 pontos de vida temporário Gostante isso aqui Bem interessantinha Com licença Toca desmoronada Ah tem que voltar lá no escuro item Para ver o que aconteceu ai Eu creio agora isso Ah mas se eu achar um fast travel eu volto lá vai Ah mas se eu achar um fast travel eu volto lá vai E aí 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 Aqui também para mim parece ser Outra entrada para o Virtual deles Eu vim pela porta da frente matando todo Dirfeitoene Então para mim não tem nenhuma novidade Então mais uma entregada que para mim não serve nada, que coisa em, mas não tinha como eu saber. Então vamos ali falar com o nosso mano, os manos corujas, que se eu estiver certo... Acho que aqui é o lugar mais perto. Aqui foi refrentei os caras, ali é a nossa nave então não é ali. É aqui, esse cara foi atacado, ele para baixo é a caverna. Não pode deixar de ficar idê-lo. É uma frente doida Amigos Animale Ah, qual é, mano? Ah, caralho Ah, fiquei mal agora, mano Qual é, velho? O que está dentro? Que tristeza Como que os Goblins achou ela? Eu matei todos os Goblins É foda, viu Nem sei onde está para falar com mortos Será que eu estou com o colar de falar com mortos ainda Porque eu acho que eu tirei Ah Que tristeza é essa daqui Não, na verdade Estava com certeza Porém fiquei triste Confesso que ele escolheu quase uma lágrima aqui, mano Sem exagero Mano, cadê a magia dos Flores dos Mortos? Não dá para usar ela Não dá para usar ela Vou falar com o Morto só para... Mas como é que ele fala nada, mano? O que tem que fazer? Tem que continuar Ah, que tristeza Assim, mas eu acho Que se eu matei todos os Goblins não era para acontecer isso Porque não sobrou nenhum Goblin Eu matei todos Muito bem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL